A Comissão Geral de Pareceres da Câmara de Montenegro aprovou em reunião oito matérias a serem analisadas na sessão de hoje. Um destes projetos é a denominação da Rua 4 do loteamento Pinheiros em Montenegro. Se aprovado pelos EDIS, o logradouro passa a ser chamado de Rua Professor Vitório Gadonski, sendo uma homenagem a ele. Gadonski tinha a missão de educar e atuou em Montenegro desde 1980. Por dez anos trabalhou na creche do bairro Panorama e em seguida na escola Dolfo Schiller. A denominação de Rua com o nome dele é um reconhecimento a esse professor que faleceu em março deste ano, vítima de Covid-19. Esse projeto é de autoria dos vereadores Felipe Kim e Sérgio Souza.